Fala galera, eu sou Flávia Gameiro do canal Casal Geek. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou trazer a minha opinião e a minha resenha sobre esta obra maravilhosa de James O'Barr, O Corvo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo expressar tudo que eu senti lendo esta obra. Primeiramente, eu não sei se vocês sabem, mas James O'Barr, ele passou por uma, digamos que, uma experiência trágica na vida dele. Ele perde a namorada, a noiva dele e para ele sair dessa depressão, ele coloca tudo que ele está sentindo aqui. Então, ele escreve O Corvo. E, digamos que isso foi meio que uma salvação para ele. Porque, como vocês sabem, a depressão é uma doença muito, muito, muito feroz, que ela destrói o ser humano. Então, aqui, digamos que foi a salvação dele. E, quando ele conseguiu, quando ele viu que a obra dele estava sendo adaptada para o cinema, que foi lançada em 1994 com o Brandon Lee, o que acontece? Ele recebe mais uma dura pancada do destino. O que é? O Brandon Lee era o melhor amigo dele. E o Brandon Lee, infelizmente, como vocês sabem, ele falece nesse filme. Até hoje, ninguém sabe como isso aconteceu, como tinha uma bala de verdade dentro das armas que estavam carregadas com bala de festim. Mas, como vocês sabem, Brandon Lee faleceu nas filmagens desse filme. Então, ou seja, pela segunda vez, James O'Barr foi do céu ao inferno novamente, perdendo seu melhor amigo numa obra que ele fez para se salvar primeiramente. Digamos, para sair daquela depressão, daquela tristeza que ele estava por ter perdido a noiva. E, agora, pela segunda vez, ele tem que conseguir se levantar novamente e passar por tudo aquilo novamente e conseguir sair dessa. Ele conta aqui, nas primeiras páginas, eu vou deixar bem em fase aqui para vocês, para vocês lerem. Lerem tudo, não pulam só para o quadrinho. Tem a introdução, tem notas do autor, então leiam tudo. E aqui ele fala que a... acho que a Elisa ou Elisa é o nome da noiva do Brandon Lee. Ela ajudou muito ele. E uma das coisas que salvou ele foi ela falar, a culpa não é sua. Então, gente, ou seja, já é uma história densa, já é uma história pesada e também é uma história para ele, no primeiro momento de superação, porque foi quando, digamos em si, que ele superou, que é quando ele escreve a história do Eric e da Shelly. Agora vamos entrar na história do Eric e da Shelly. Como todos vocês conhecem, infelizmente, o Eric e a Shelly sofrem aí uma... aqui no... na HQ é como se fosse um assalto, entendeu? Eles estão vindo de uma comemoração, que eles foram comemorar os dois, e aí o carro deles para no meio do caminho e está vindo essa galera, essa gangue nesse carro, que eles estão muito loucos, muito drogados, muito, muito mesmo. E aí, infelizmente, neste momento, acontece toda a tragédia da vida do Eric e da vida da Shelly. Como vocês sabem, a Shelly, infelizmente, ela é morta, ela é violentada após a sua morte. O Eric também é morto, ele leva um tiro, ele leva uma facada, e aí, depois de um tempo, ele volta. Por quê? Para fazer justiça. Porque não se teve justiça, os policiais não conseguiram prender ninguém, ninguém foi levado à justiça, ninguém foi preso, e continua-se a vida do mesmo jeito. Aquela mesma gangue continua fazendo atrocidades com outras pessoas, então ele vem para ser um anjo vingador. Então, ou seja, no decorrer dessa história, ele vai fazendo cada um pagar pelo que fez. E cada um, ele faz questão de falar, você se lembra de fulano? Você lembra? E uma coisa bem, bem, tipo, diferente do filme que eu vi aqui, o filme, gente, é uma adaptação muito fiel. Eu achei o filme uma adaptação nota 10. Não tenho o que falar do filme. É uma adaptação maravilhosa desta HQ na época. E agora que ela foi lançada, novamente pela Dona Darkseid. Novamente não, agora pela Darkseid. Então, gente, ou seja, e aqui tem algumas partes que é assim, que quando ele volta, ele lembra, mas ele não lembra dos detalhes. Então, é bem interessante que muitas partes aqui, você escuta o corpo, você lê o corpo falando para ele. Não olha, não veja, não procure, não se lembre. Porque a cada vez que ele se lembra do que acontece, que vem aqueles fragmentos de memória para ele e ele se lembra, é uma dor descomunal. Então, ou seja, muitas vezes ele se mutila para que ele possa fugir daquela dor. Só para vocês verem como é pesada essa história. Mas é uma história muito bonita, é um romance, o amor deles é muito bonito. Fica aquela mensagem assim, né? Que é um amor após a morte. Ó, o Rio concordou comigo. É um amor após a morte. Que vai para sempre. Então, eu super recomendo vocês lerem esta HQ e assistirem o filme. Eu li esta HQ e assisti o filme. A primeira vez que eu vi este filme, eu tinha 9 anos de idade. Um filme super recomendado para uma criança de 9 anos de idade, né? E eu lembro que eu fiquei muito impactada com isso. Muito, muito, muito. E foi um dos filmes, assim, que está no meu coração. Eu gosto muito. Por ser um filme muito dark, eu gosto muito. E ali, tipo assim, para mim o Brendoli foi a minha paixão de criança, de infância, de adolescência. E vai seguir. E está seguindo, entendeu? Eu amei, 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 amei. E eu recomendo vocês a lerem a HQ e depois assistam o filme. O filme está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem o filme. Esta edição eu ganhei da Dona Darkside. Porque estava numa promoção, você comprava dois livros e ganhava uma HQ. E o Corvo estava disponível nessa época. E eu comprei. Ou seja, gente, isso já tem mais ou menos de 6 a 8 meses que eu comprei isso aqui. E eu vim enrolando para ler. Porque eu sei que quando eu lesse, ia ser aquela leitura que eu ia ficar ali com ela pelo menos uma semana comigo. Foi o que aconteceu. Eu até fiz um vlog de leitura que eu estou lendo o Corvo. Eu vou deixar aí para vocês. Eu não sei se já foi para o Uau ou não. Mas se já foi, eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem. Que lá eu mostro o HQ por dentro. Tudo mais bonitinho. Para vocês verem. Os desenhos são maravilhosos. Mas esta é a minha dica para vocês. Leiam o Corvo e assistam o filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. Se vocês já leram o Corvo. Já assistiram o filme. O que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não. Vamos fofocar um pouquinho. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo. Assinem o canal. E até o próximo vídeo. Tchau!